Não estou aqui a pedido de ninguém, estou aqui por livre e espontânea vontade, para esclarecer algumas coisas para vocês. Bom, a maneira como eu falei ontem não foi a maneira correta. Deixar bem claro que as minhas declarações ontem, a minha preocupação maior era com o clube, jamais defendendo esse ou aquele, foi um todo que eu falei, preocupado com o clube, jamais atacando direção, atacando o grupo gestor, não é por aí. Totalmente diferente, está jogando assim, não consegue repetir a mesma instalação por motivos de lesão, cartão, essa novela mexicana que é o Ganso, que tem que se resolver o mais rápido possível. Não é desabafo, não é desabafo, tem que valorizar quem já fez pelo grupo, é isso que eu estou falando, tem que valorizar o profissional que faz pelo grupo, o Elano não valia nada, está no Grêmio e está jogando para caramba, valoriza quem já fez pelo clube, não desvaloriza o produto, não estou criticando direção, grupo gestor, ninguém, é um profissional que merece respeito. Não, não, ali na minha declaração não houve mentira, foi o seu companheiro que foi muito feliz agora do que ele falou, eu coloquei para fora o que eu estava sentindo, entendeu? E hoje você não pode colocar para fora o que você sente, entendeu? E eu coloquei, entendeu? Então, de repente, da forma que eu coloquei não foi a correta, mas eu coloquei o que eu sentia. Mas hoje, conversando com o grupo gestor e com a diretoria, eles me esclareceram muito a coisa que até então eu não sabia, entendeu? Então, me deram uma oportunidade de eu mudar algumas coisas. Então, por isso que eu estou vindo aqui, não por pressão de ninguém, porque eu não sou movido a pressão e não aceito pressão de ninguém. Por livre e espontânea, porque eu me exaltei e cometi um... De repente, a declaração que eu falei repercutiu como se eu estivesse agredindo direção, o grupo gestor, e a intenção não foi essa, entendeu? Foi mais a intenção de alertar uma proteção a quem já deu muito para o clube, jamais indo contra grupo gestor e direção, mesmo porque os números demonstram a capacidade deles.